Uma tentativa de homicídio contra um policial civil aqui de Goiás. O crime aconteceu na noite de ontem na cidade de Lusiânia que fica no entorno de Brasília. O policial de 56 anos estava aí fazendo corrida numa rua da cidade quando foi esfaqueado por um homem que se aproximou dele. Paulo César Monteiro de Souza levou uma facada no abdômen. Ele foi socorrido e levado para um hospital de Brasília onde passou por uma cirurgia e não corre risco de morte. A Polícia Civil montou uma força-tarefa para investigar a tentativa de homicídio. E segundo o delegado Felipe Guerrieri, o autor do crime foi preso. Empenharam, diligenciaram o local, tiveram as imagens das câmeras de segurança, foram identificadas diversas testemunhas que já foram prontamente inquiridas na delegacia. Houve êxito na identificação do autor, na qualificação, restava somente a sua localização. Com base nas diversas diligências, nas pesquisas, informações. Houve êxito na localização do autor, no povoado de São Bartolomeu, em Cristalina. Ele se ocultou ontem, após a prática do crime, buscando realmente a impunidade pela prática deste fato. Porém, com empenho dos policiais, ele foi identificado, foi preso no local e, após ser submetido a interrogatório, ele confessou a prática do crime.